Com o feriadão chegando, Roberto, agentes da Polícia Rodoviária Federal já estão mobilizados para o início de mais uma operação Nossa Senhora Aparecida. É isso mesmo, e para este ano, Ana, o reforço será na fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos e na orientação para um fluxo seguro. As estradas do país já estão com segurança reforçada. Até o próximo domingo, a Polícia Rodoviária Federal realiza a operação Nossa Senhora Aparecida para coibir condutas ilegais e, assim, diminuir a chance de acidentes. Todas aquelas infrações que têm o potencial ou de causar ou de agravar os acidentes, exemplo de cinto de segurança, capacete, então tudo isso. Então, nós pedimos às pessoas que dirigam com cautela, que compreendam que nesse período muitas pessoas pegam a estrada sem o costume de dirigir na estrada, então toda atenção ainda é pouca. Entre as orientações da PRF para uma viagem tranquila, está a atenção redobrada com pedestres, respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via, não usar celular enquanto dirige, não associar bebida e direção e usar o cinto de segurança. Outra dica é revisar o carro antes de sair de casa. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estarão em pontos estratégicos em todo o país, mas dois locais terão atenção especial. Aparecida no interior de São Paulo, para onde costumam ir muitos romeiros, e Porto Seguro, na Bahia, que geralmente recebe estudantes de ensino médio nesta época do ano. Nós reforçamos o efetivo, convocando policiais em folga, movimentando policiais de regiões com menos movimentos para outras com mais movimentos. Então, em todo o Brasil haverá uma intensificação da fiscalização.